Imagine dividir um metro quadrado com outra pessoa. Era essa a densidade populacional que tornou a cidade sem lei, Kowloon, também conhecida como a Cidade das Sombras, no local mais densamente povoado da história humana. Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, vou te contar a história da impressionante Kowloon, a cidade murada sem lei em Hong Kong. Então eu já conto com o teu like e agora vamos ao vídeo. Da década de 1950 até 1994, quase 50 mil pessoas viveram e trabalharam na cidade murada de Kowloon, um enorme complexo de 300 edifícios interconectados que ocupavam um quarteirão da cidade na ilha de Hong Kong. Controlada entre a China e o governo britânico de Hong Kong, a cidade era essencialmente sem lei, igualmente conhecida por seus locais para consumo de ópio e pelo crime organizado. O que começou como um forte militar chinês evoluiu para uma vila de poceiros que compreendia a uma massa de impressionantes 300 arranha-céus interconectados. A cidade teve início como uma vila de poceiros de baixo crescimento durante o início do século 20. Após a Segunda Guerra Mundial, Hong Kong teve uma grande quantidade de imigrantes chineses. Isso levou à falta de moradias na cidade. Em resposta, os empresários e aqueles com direitos de posse em Kowloon construíram prédios altos no local para capitalizar a demanda por moradia. No seu auge, quase 50 mil pessoas viviam na cidade de apenas 27 metros quadrados, o que equivale a aproximadamente dois campos de futebol. Foi considerado como o lugar mais densamente povoado da Terra. Embora localizada em Hong Kong, a cidade murada era legalmente um forte chinês, de onde se deu início às construções desordenadas. Leis, regulamentos e códigos de construção não eram cumpridos. Nunca houve orientação ou planejamento sobre como o local deveria ser. Dessa forma, cresceu como uma resposta às necessidades das pessoas. O único regulamento aplicado em Kowloon era a altura do edifício. Como o aeroporto era tão próximo, o prédio não podia ter mais de 13 ou 14 andares. A cidade murada foi controlada pela máfia chinesa chamada de Tríades, da década de 1950 até a década de 1970. Ganhou a reputação de ser um paraíso para os profissionais do prazer, jogos de azar e consumo de entorpecentes. As ruas e vielas da cidade murada eram estreitas. A maioria tinha pouco mais de 1,80m e algumas eram tão estreitas que era preciso passar de lado por elas. Uma enorme rede de passagens nos níveis superiores também tornou possível percorrer a distância da cidade sem andar em uma rua ao nível do solo. A cidade murada não era o tipo de lugar que você queria passear, especialmente à noite. A maioria dos moradores se apegou às estradas ou becos que conheciam melhor o caminho para o trabalho e para a casa. Como os regulamentos e as licenças não eram aplicadas na cidade, era fácil abrir o negócio. Os aluguéis, controlados principalmente por aqueles com direitos de posse, eram baixos em comparação com o resto da cidade. Muitas empresas escolhiam a cidade murada porque os aluguéis eram baixos e não precisavam de licença para abrir uma loja. Em Hong Kong, os lojistas precisavam obter licenças dos departamentos de trabalho, saúde e bombeiros. Médicos, dentistas e outros profissionais credenciados que imigraram da China descobriram que suas licenças não eram válidas em Hong Kong. Muitos assumiram cargos na cidade murada porque lá as leis não eram aplicadas. A cidade ficou conhecida como o lugar onde a classe trabalhadora de Hong Kong podia ir ao médico ou ao dentista. As consultas eram mais baratas devido aos médicos e dentistas não poderem atuar em nenhum outro lugar da cidade. A falta de regulamentação era ainda mais importante para os muitos processadores de carne em Kowloon. A comida era uma grande parte da cultura da cidade murada. Os moradores de Hong Kong costumavam visitar um dos muitos restaurantes de carne de cachorro da cidade. O ensopado de carne canina tradicionalmente feito com filhotes de chau chau era um prato popular em Hong Kong até ser proibido pelos britânicos. A cidade murada tinha seu próprio microclima devido a enorme quantidade de tubos, fios e calhas abertas serpenteando pelo prédio. Os níveis mais baixos eram constantemente quentes e úmidos. Por causa das condições fétidas e úmidas lá embaixo, os telhados de Kowloon se transformavam em um ponto de encontro dos moradores durante as tardes e noites. Apesar de uma taxa de criminalidade reduzida a partir da década de 80, nem os britânicos nem os chineses acharam a cidade tolerável. Em 1987, os dois governos concordaram em derrubar a cidade. Depois de despejar os quase 50 mil moradores nos cinco anos seguintes, a demolição começou em 1993. Os moradores receberam uma compensação monetária, mas muitos protestaram com razão que não era o suficiente. Assim era a vida de milhares de pessoas vivendo uma realidade caótica em uma cidade sem lei e deixada à própria sorte. Eu fico por aqui e te convido a deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário. Nos vemos na próxima história!